pessoal olha só sobrou um pouquinho de massa então vamos fazer uma decoração aqui para a gente pendurar eu vou fazer virado para mim tá certo vamos começar aqui fazer a espécie de um tronco e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto